No episódio anterior de O Sobrevivente do Sertão É assim pessoal, eu falo mais alto aqui no vídeo porque o que eu estava falando está saindo meio baixo Aí eu falo mais alto para você entender, nós vamos botar aqui agora Às vezes você me pega os peixinhos aqui, daqui a pouco nós vamos ver a vocês Compartilhe e mande seu like aí para nós subir Pessoal, estamos chegando já para você ver É assim pessoal, aqui é fácil vir e não vir, porque quando eu jogo o pão e a farinha Ela não viu nenhuma coisa para ficar comendo não, aí aqui é fácil vir e não vir É assim mesmo, vamos comer o que eu quiser Se tiver de vinho vem, se não quiser, vamos comer o que eu quiser Se tiver de vinho vem aqui Até agora mesmo Bagulho de moialho aqui O que é? Moialho Quais poucos que eu saio aqui? Só um pouco de novo Tem uma batida aqui Pegou um pouco só, com uma fiadinha batida Essa cela aí que está resistindo Vai simbora Pessoal, aqui ela foi Ela foi riu Ela foi riu? O que era ele deixar? Aqui não, aqui pessoal Embaixo Não piaba, não piaba Daqui a pouco eu vou terminar aqui e vou mostrar A ver se você não conhece Vou mostrar a vocês Não piaba, não piaba O que vocês viram para lá? E aí pessoal Felizmente Só vem uma Mas assim é como Deus quer Um canto está bom, não está melhorzinho E assim vai Ainda pegamos um ainda Um piaba Não sei se você nunca ouviu falar Esse aqui eu vou mostrar aqui a vocês agora Olha aqui É família da piaba Vocês podem ver aqui, está enroscado Tem um piaba, tem uma comida bonita Tem uns podem ser da piaba Mas só que não é piaba, o nome dele é Piau É família da piaba Estou treinando ele aqui para vocês verem Então a gente sai Olha aqui pessoal Esse aqui é o Piau Desculpa Não tenho aqui Olha aqui tem Família da piaba Parece uma piaba, mas não é piaba É piaba isso aqui Você viram pessoal, como é? Felizmente só vem um, vem assim, tudo como Deus quer Mas de pouco em pouco, não chega lá Beleza pessoal